de muito respeito ao povo e quatro anos com a ficha limpa, com a história verdadeira, com a história consciente e com a história de quem respeita os recursos. Não vamos fraquejar, não vamos cair no jogo, não vamos cair nas provocações. Quem reclama, quem acusa adversário, quem faz esse tipo de manifestação, quem está nas esquinas com muito desespero, isso não é sintoma de quem está ganhando eleição. Isso não é sintoma de quem está na frente. Isso não é sintoma daqueles que achavam e que alardeavam por todos os cantos que seria a campanha mais fácil de Cagazeiras. E realmente estavam certos. Estavam certos em um ponto, em apenas um ponto. A campanha haverá de ser muito fácil. A campanha haverá de ser muito tranquila. A campanha haverá de ser muito verdadeira. Só esqueceram de dizer que essa facilidade, essa verdade e essa vitória está desse lado. Está com isso. Cagazeiras tem dito isso a cada dia, a cada instante. E a essa cidade, eu só posso agradecer. A essa cidade, eu só posso ser verdadeiro. E a essa cidade, eu só posso fazer um compromisso. Vamos trabalhar. Trabalhar muito. Todos os dias, todas as horas, todos os instantes, para ver Cagazeiras cada vez mais desenvolvida. Cagazeiras cada vez mais seguindo em frente. Cagazeiras cada vez mais com projetos e ações que não visem e que não fiquem ninguém. Absolutamente ninguém. De forma individual. Mas que pense no coletivo. Que pense na nossa cidade. Que pense no nosso município. E que pense na nossa região. Vamos fazer uma campanha de paz. Vamos fazer uma campanha de tranquilidade. Vamos fazer uma campanha de verdades. E conversa. E pedido do voto. E conquista das mentes e dos corações dos cajazeirenses. Porque não quero dizer que sou o melhor de todos os homens. Não quero dizer que sou o homem mais perfeito que existe na terra. Mas das opções que estão colocadas hoje. Das opções que temos nesse instante. Para o bem de Cagazeiras. Para o bem do nosso município. Para o bem de cada um e cada um aqui. Esse grupo político representa a melhor opção. É o grupo mais verdadeiro. Mais sério. Mais capaz. E mais leal. Vamos fazer esta campanha. E eu vou precisar, Léo Silva. Vou precisar aqui do seu apoio. Vou precisar aqui da sua participação. Eu vou querer e vou pedir. E se for merecedor disso. Que cada um que aqui ainda está. Possa dar as mãos. Vamos dar as mãos a quem está do seu lado. Vamos dar as mãos. A quem está aqui até. Praticamente meia noite. Nessa demonstração de apoio. Nessa demonstração de verdade. Todo mundo. Cada um. Dá a mão para quem está do seu lado direito. Dá a mão para quem está do seu lado esquerdo. E vamos efetivamente fazer uma campanha. E vamos efetivamente fazer uma campanha de paz. Campanha de paz de verdade. De plantar a paz. De plantar a harmonia. E de plantar o respeito. Vamos encerrar esse comício. Vamos encerrar essa manifestação. Rezando o Pai Nosso. Rezando o Pai Nosso. Que Deus nos abençoe. Que esta lua maravilhosa. Que ilumina esta noite. E que Deus dá o ensino. Deus acima de tudo. A força do povo aqui na terra. Abençoe cada vez mais essa campanha. Abençoe nossos passos. Abençoe nossas famílias. Nos livros do mal. Nos livros de todo o mal. De toda a perseguição. De toda a mentira. De toda a inverdade. De toda a calúnia. De tudo aquilo que for ruim. Que esse ódio. Deixe o coração nas pessoas. Que essa ganância por poder. Que essa ganância por dinheiro. Seja colocada de lado. E que a campanha seja de paz. E aí reside a nossa diferença. Estou aqui a pedir paz. A pedir serenidade. E a pedir respeito. Não só para os meus. Não só para nós. Mas que em nossas orações. Coloquemos o nome. Dos nossos opositores. Coloquemos os nomes. Daqueles que estão querendo ver. A nossa derrota. Que estão querendo ver. A derrota de Cajazeiras. Nas nossas orações. Vocês serão abençoados. Vocês serão abençoados. Para estarem vivos. Bem vivos. Para assistirem de perto. A vitória da verdade. A vitória do bem. A vitória do povo. E a vitória do Deus. Léo Silva. Puxa o Pai Nosso. Com o coração cheio de esperança. E de paz. Todos em uma só voz. Pai Nosso. Que estáis no céu. Não nos cuidar. Seja o vosso amor. Venha a nós. O vosso bem. Seja o Deus. O vosso amor. Assim na terra. Vamos nos céus. Não nos cuidar. O que estáis no céu. Perdoai nossas ofensas. Assim como nós. Seja o Deus. Não nos deixe. Vem cair em tentação. 14. Muito obrigado a cada um. Muito obrigado a cada uma. Obrigado a cada um que manifestou esse apoio. Que manifestou essa solidariedade. E obrigado, meu Deus, por ser um instrumento. Por ser a sua força e a sua determinação aqui na terra. E de hoje em dia. Vamos partir para a vitória. A vitória do vermelho. A vitória do patase. E a vitória da verdade. A vitória do fogo. A vitória da honestidade. E a vitória da transparência. E meu compromisso com Cajazeiras está feito. Cada dia do nosso governo. Cada dia da nossa administração. Eu vou honrar.